Olá amigos, nós vamos responder agora a pergunta de Guilherme Lopes, meu amigo do IFIBA de Seabra, que está fazendo um trabalho junto com um grupo de colegas. A primeira pergunta de Guilherme Lopes foi o que é esquizofrenia? Bom, o que a gente pode falar sobre esquizofrenia? Primeiro que é uma doença crônica que está associada tanto à alteração em diversos neurotransmissores, entre eles, principalmente a dopamina e o tamato, como também uma diferença na estrutura do tecido cerebral e do sistema nervoso central. Ou seja, o tecido cerebral é a massa cinzenta, a massa branca, coisas assim, tá? Ela hoje, nós podemos dizer que ela afeta aproximadamente uma em cada 100 adultos no mundo todo. É mais ou menos isso. Então, 1% da população mundial adulta possivelmente tem esquizofrenia, tá? Os estudos mostram que ela se inicia no hipocampo, que é uma área pequenininha dentro do sistema límbico no nosso cérebro e é a nossa memória de trabalho. Ou seja, ela é o centro de todo o nosso raciocínio, mais precisamente numa área, numa sub-área dentro do hipocampo, chamada de área CA2, tá? Essa área CA2, ela tem uma relação muito forte com o hormônio chamado vasopressina. O que é esse hormônio? Nossa, esse hormônio é super importante pra gente. Ele é o estimulador da atração sexual. Ele é o estimulador da nossa motivação e ele é o estimulador do nosso relacionamento interpessoal. Então, vejam, a esquizofrenia acaba afetando tanto a atração sexual, como a motivação pra fazer as coisas e a relação interpessoal. Várias necrópsias que foram feitas com pessoas que eram esquizofrênicas revelaram o que? Uma redução de neurônios inibidores na área CA2 do hipocampo, em comparação com o restante do hipocampo, que se apresentava praticamente na alterada. Então, na realidade, é só essa área do hipocampo, a do CA2, e os neurônios inibidores dessa área e que realmente se reduzem bastante no esquizofrênico. Agora, não que a gente saiba o que significa isso, porque o significado dessa redução até agora não está muito claro pra ninguém. Pelo menos não estava até há pouco tempo, quando alguns cientistas realizaram algumas experimentações, alguns testes com calmotomos, e acabaram constatando uma coisa interessante, que os sintomas esquizofrênicos e a redução dos neurônios inibidores dentro do CA2, aquilo que eu falei, essa mesma observação foi feita também em um monte de pessoas que eram esquizofrênicas. Então, o que acontece nisso? A esquizofrênia agora já tem um caminho, que ela pode ser analisada tanto no nível celular como no nível comportamental. Isso pode levar a ciência a entender melhor essa doença e pode fazer com que os médicos possam fazer um diagnóstico mais seguro e, melhor ainda, pode acabar permitindo um tratamento mais cedo que acaba evitando um monte de problema nas pessoas que têm a esquizofrênia. E como se apresenta um esquizofrênico? Como é que ele aparece? Como é que a gente descobre que tem um esquizofrênico com a gente? Bom, uma das características mais comuns é o desligamento da realidade. Ele se desliga da realidade. Ele se desintegra da sua personalidade. Ele perde a sua motivação. Ele reduz a capacidade do relacionamento emocional com ele mesmo. A parte emocional dele cai muito. Ele pode ter um monte de alucinação, delírio, coisas assim. Aos poucos também vai deteriorando a capacidade funcional da pessoa. E ela apresenta pensamentos desorganizados, incoerentes, pensamentos que a gente... Esse cara está falando coisas caóticas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É assim que ele se apresenta. Agora, outra pergunta. Qual é a causa da esquizofrenia? Por enquanto, a doença está identificada como sendo de origem genética. Embora não se tenha encontrado nenhum gene específico para ela. Acredita-se que seja genética, mas não se identificou nada ainda em relação a isso. Por isso que o que se acredita é que a esquizofrenia esteja programada em uma combinação de genes. Não um gene específico. E que essa combinação pode, a qualquer momento, disparar a doença. Dependendo da ocorrência do que sempre ocorre nas doenças genéticas. A ocorrência de um gatilho. O que são esses gatilhos que podem causar essa doença? Alguns deles são o uso da maconha. É um dos gatilhos. O tabagismo também, exagerado, é um dos gatilhos. Relações sociais muito estressantes também são gatilhos possíveis. O estresse, em geral, também é um gatilho. Aliás, para muitas doenças genéticas. Outra pergunta. Existe tratamento para a esquizofrenia? Bom, por enquanto, a esquizofrenia ainda está associada a uma redução generalizada de todo o tecido cerebral. O consenso médico atual é que não há cura para a doença. Existe tratamento. O tratamento consiste em manter a pessoa dentro da realidade por meio de neuroléticos e antidepressivos. Então, há necessidade para o esquizofrenico do uso de medicamentos, sim. E normalmente eles são os neuroléticos e antidepressivos. Esses neuroléticos agem na transmissão nervosa da dopamina. Aquele neurônio tem problema. Aquele neurotransmissor tem problema. E amenizam os delírios alucinatórios e demais distúrbios comportamentais. Então, os neuroléticos agem nisso. Os antidepressivos vão fazer o quê? Vão aliviar as angústias que normalmente acompanham o esquizofrenia. Há uma mudança, entretanto, nesse consenso médico. Quando vocês me perguntaram sobre a esquizofrenia, eu andei pesquisando sobre as novas pesquisas que estão chegando a mim para os colegas de algumas academias de ciência. E existe uma mudança nesse consenso médico. Isso é muito bom. Essa mudança que eu já havia comentado em algumas palestras que eu tenho dado, é que o nosso cérebro faz de tudo para consertar a si mesmo. E cientistas da Grã-Bretanha e da China, quando eles analisaram imagens de ressonância magnética, eles descobriram que o cérebro de pacientes esquizofrênicos apresenta sinais claríssimos de que ele tenta se reorganizar na luta contra a esquizofrenia. Então, isso é muito bom. Porque uma das coisas interessantes é que alguns cientistas desse estavam pesquisando essa autocura da esquizofrenia com aquele John Nash de Uma Mente Brilhante. Porque ele realmente, ele manteve o controle da esquizofrenia e até parecia que estava próximo da cura por ele mesmo, o próprio cérebro dele fazendo isso, elevando a autoestima, etc. Pena que ele faleceu num desastre automóvel, ele e a esposa lá em Nova York, e não se pôde continuar essa pesquisa usando ele como cobaia. Além disso, descobriu-se que, embora tenha uma redução geral no tecido cerebral, tem áreas em que esse tecido até aumenta a espessura não esquizofrênica. O que muitos pesquisadores estão trabalhando agora é estimular a plasticidade cerebral por meio de terapias adequadas, porque pode ser que a gente estimulando essa plasticidade cerebral melhore o esquizofrênico, e fazer um escaneamento repetitivo de todo paciente esquizofrênico para a gente observar como o cérebro dele, sozinho, provoca um aumento natural dessas áreas cerebrais e como ele realiza a reorganização dessas redes neurais. Aí nós vamos estar tentando descobrir essa nova linha de pesquisa em relação à cura esquizofrênica. Aí seria a cura mesmo, mas feita pelo nosso próprio cérebro. Então, analisar se esse processo natural pode ser otimizado pela ciência médica é uma boa, porque se nós, então, a estimulação das redes neurais hoje se faz com estimulação eletro, eletroestimulação intracraniana e também tem uma magnetoestimulação intracraniana. Então, é bem possível que breve nós tenhamos uma cura para a esquizofrenia, ok? Então, a esquizofrenia está morta, está falado. Vamos, então, passar para a segunda pergunta que é depressão. Bom, gente, voltando aqui, depressão, que é a segunda pergunta de Guilherme Lopes do Isso da Seada. O que é depressão? Depressão é uma doença ou distúrdo afetivo, tá? Que baixa a autoestima, traz um forte sentimento de inferioridade, traz muita tristeza, traz frequentes pensamentos pessimistas, etc. Isso aqui é a depressão em si. Como é que se apresenta o depressivo? Bom, o depressivo está constantemente angustiado, está desanimado para tudo, sem qualquer expressão facial, isso é interessante, humor depreciativo, frequentemente tem medo, não tem capacidade de tomar decisões, esse é o depressivo. Qual é a causa da depressão? Por enquanto, ainda se analisam fatores sociais, alterações químicas nos neurotransmissores, também, sempre tem isso, né? E programações biológicas como elementos causadores da depressão. Tem tratamento? Uma das formas mais utilizadas, por enquanto, é a dos medicamentos. como, por exemplo, a fluoxetina, é uma das que é mais utilizada atualmente, tá? Cloridrato de fluoxetina. Cloridrato de fluoxetina. Agora, todos esses medicamentos atuam aumentando a disponibilidade de dois neurotransmissores importantes, que é a noradrenalina e a serotonina. Lembre-se que, quando nós falamos da esquizofrenia, era glutamato e dopamina. Agora é noradrenalina e serotonina. Outra forma bem recente de entrar no processo depressivo, ou seja, de tentar tirar a pessoa do processo depressivo, é a estimulação do nervo vago. Esse procedimento estava sendo utilizado para tratar a epilepsia. De repente, descobriu-se que, estimulando o nervo vago, você também consegue ir tirando a pessoa da depressão. Esse estímulo, o que ele faz? Ele provoca um aumento considerável da estrutura do tálamo. O tálamo é um dos elementos do nosso sistema línguco. E o aumento da massa cinzenta, do preconeus. O que é preconeus? Esse aumento da massa cinzenta aumenta o número de neurônios e as ramificações dos dendritos. Massa cinzenta é isso. É neurônio, são os dendritos dos neurônios, o seu corpo celular, etc. Agora, o que é o preconeus? O que eu falei? O preconeus já havia se identificado com cientistas da Universidade de Kyoto, no Japão, como a área que, quanto mais espessa ela tiver, maior a sensação de felicidade da pessoa. Então, esse preconeus, dentro da área do tálamo, é realmente a área da felicidade. Quanto mais espessa, maior a felicidade da pessoa. Ok? Então, essa foi a depressão. Nós vamos, então, agora partir para a terceira pergunta de Guilherme Lopes, do Isoceabra, que é sobre ansiedade. Ok? Bom, amigos, a terceira pergunta de Guilherme Lopes, do Isoceabra, é a ansiedade. O que é, afinal, a ansiedade? Bom, a ansiedade acaba sendo um transtorno. Caracterizado por quê? Quando aquelas naturais sensações que nós temos de preocupação, expectativa negativa, medo, tensão em excesso, e também expectativas positivas, sensação de falta, de saudade, etc., quando essas coisas são bem naturais na nossa vida, se tornam tão frequentes, tão frequentes, que tomam conta da nossa vida. Aí é um transtorno. Aí passa a ser um transtorno chamado de ansiedade. O resto é apenas o dia a dia nosso mesmo. Agora, como se apresenta a pessoa que tem um transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade aparece com medos frequentes, medos irracionais. Por exemplo, medo de estar numa multidão, medo de estar num ambiente vazio, medo de animal, medo de escuro. Mas medo mesmo, medo de se relacionar com pessoas em um ambiente qualquer, numa festa, por exemplo. Às vezes, também como lembranças frequentes de algo negativo na vida. Então, o tempo todo, aquela lembrança vem à mente, vem à mente, vem à mente. Preocupação exagerada com resultados positivos de tudo que faz, a pessoa quer acertar em tudo, quer ser o melhor em tudo e não consegue, isso também é ansiedade. E outras características que aparecem nas pessoas com transtorno de ansiedade, insônia, roia-unhas, tensão muscular, dores de barriga frequentes, linha inquietação, fazendo movimentar o braço, perna constantemente, movimento de pernas ou braços, inquietação com as mãos, ficam batendo várias pessoas ansiosas, ficam o tempo todo batendo com a caneta, com o dedo na mesa, coisas assim, etc. E qual é a causa da ansiedade? Bom, a preocupação excessiva com eventos normais na nossa vida pode desencadear uma espécie de dependência preocupativa, o que acaba iniciando o processo de ansiedade. Então, a coisa é isso, se a gente começa a se preocupar muito com as coisas naturais, normais da nossa vida, acabamos ficando dependentes disso. E essa dependência, se for uma dependência, como eu coloquei aqui, preocupativa, vai iniciar o processo de transtorno de ansiedade. Esse que é o perigo. Nós temos que tomar muito cuidado com a forma como nós nos preocupamos com as coisas do dia a dia. Os eventos mais marcantes que podem dar início ao transtorno de ansiedade, no adolescente, no jovem, aí é claro, tá? Por exemplo, a pessoa tem que fazer uma cirurgia, começa isso. A primeira relação sexual, o primeiro beijo, o primeiro ficar, causa uma ansiedade. A primeira viagem sem os pais, viagem sozinho, sair da casa dos pais, ou coisas que estão ocorrendo com todo mundo também. Excesso de exposição às redes sociais, excesso de tempo nos jogos eletrônicos, tudo isso é causa de ansiedade. Tem tratamento? Bom, os melhores tratamentos são aqueles realizados pela terapia com psicólogo, já que o transtorno é tipicamente um transtorno comportamental. Então, quem entende de comportamento é o psicólogo. Então, o tratamento é com terapia psicológica. Se o psicólogo, então, detectar que essa ansiedade ultrapassa o nível comportamental e pode estar ligado a uma neurose, aí o tratamento já não é mais com o psicólogo. Ele já vai encaminhar a pessoa para o tratamento psicanalítico, que é a terapia psicanalítica, que é quem cura a neurose. Então, essa foi a ansiedade. Então, vamos partir para outra pergunta de Guilherme Lopes, que é a bipolaridade. Bom, amigos, então vamos agora à bipolaridade. O que é a bipolaridade? Ela é uma doença psiquiátrica, também conhecida como maníaco-depressiva, e é caracterizada por alterações muito fortes no humor, como períodos de depressão, períodos de manias, etc. São dois períodos, claro, depressão e período de mania. Esses períodos podem surgir em crises, e a depender da pessoa, essas crises podem ser leve, moderada e até muito grave. Isso é o bipolar. Esse aqui é o bipolar. Agora, como se apresenta o bipolar? Tem dois processos em que o bipolar se apresenta, por isso a bipolaridade. Em determinados momentos, ele pode se apresentar no aspecto mania e depois no aspecto depressivo. O aspecto mania, o que acontece? Ele apresenta euforia, muita alegria, muita sociabilidade, muito autoconfiança, muita inteligência, muita criatividade, mas também ele pode se irritar quando é contestado e pode ser também um cara muito exigente. Na fala, ele pode acelerar muito em alguns momentos. Pode também mudar de assunto com frequência, sem você entender por que mudou do assunto. Pode se achar melhor que todo mundo. Muitas vezes é assim que ele se acha. Pode ser levado também a cometer despesas excessivas, dívidas excessivas, abusar do álcool, abusar de drogas, etc. E tem o processo depressivo dele. E o processo depressivo vem o que? A tristeza e o desespero, que são as características do depressivo típico, da depressão que nós já comentamos anteriormente. Então, ele tem todas as características do depressivo e tem mais essas características do mania. Aí, Guilherme pergunta qual a causa da bipolaridade. A causa mais provável, que nós sabemos hoje, é a pré-disposição genética. De novo, a pré-disposição genética, tá? Disparada por algum fator externo, como o estresse, por exemplo, como sempre o estresse. Pode disparar esse processo da bipolaridade. Tem tratamento? Nenhum tratamento, até hoje, cura a bipolaridade. Pelo menos, curar totalmente, não. A única coisa que nós podemos fazer, que a medicina pode fazer, é reduzir seus sintomas, estabilizando o humor da pessoa. Aí, são prescritos o quê? Estabilizadores de humor, antidepressivos, antipsicóticos, mas sempre é necessário um acompanhamento psicológico e um apoio familiar. Então, o bipolar tem que ter apoio familiar, como todos os outros também, né? E também deve ter um acompanhamento psicológico, que também todos devem ter. O acompanhamento psicológico é básico. Mesmo que a doença seja psiquiátrica, psicogênica, o acompanhamento psicológico é sempre uma coisa necessária. Ok? Então, estão aí as quatro perguntas respondidas. Um forte abraço e estou à disposição de todos vocês.